Vem que vem, eu mesmo, além do rolê, pra falar pra você que saiu mais um lançamento aqui Se inscreve, curta, compartilha, pou! Se laçou, porque ela fez dezoitão, arrumou um trampo, ficou... Ni-que-te-e Fala pra você assim hoje, ó, Bruninho, ó, ó, ó Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Vai pra demais de Bruninho, não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Só 2016, vai! Ai, nós que tá em cima da meia, meia Cortando de giro, descudo a viela Ela poupou, pra mim eu tei, 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 pra ela Pou, pra mim eu tei, 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 pra ela Mal veneno, passei nas antigas Dei boca pro cima e com a chave de quebra Ela poupou, pra mim eu tei, 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 pra ela Pou, pra mim eu tei, 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 pra ela Gelo, whisky, Red Bull, na banca não pode faltar Todo mundo de juju e dinheiro pra nós gastar Sabe os moleque que é zique, é aqueles do kit, do kit, do kit Sabe os moleque que é zique, é aqueles do kit, do kit, do kit Aqui da Tiradentes, eu vou te dizer Tá ligado que é nóis boladão? Cola aí, cola aí rapidão Se liga, tá vendo que tá tocando ali? Mas o guerreiro da vida é sofrido, olha como o moleque tá hoje O sol nasce uma juju na face, o moleque na brisa, tudo doce Já subiu minha foto no face, o iPhone vai descarregar Mais um puto bateque feliz, avisa a hora de chegar Toda okla que o moleque lança, a molecadinha gosta Sua loja lucra, morador usa, nós continuamos dando moda Ela passa na favela, instigando todo mundo O alvo dela é os pica, um bagulho Passo de Ocle, de Armani, eu vou de Gucci, vou de Lacoste Mas se der milho com nóis, nós vai soltar o bigode Manda de Red, oi, a de Blackjack, Jack Denos, manda de Gold Mas tá o ódio, e o Bruninho tá forte hoje Passo de Ocle, de Armani, eu vou de Gucci, vou de Lacoste Mas se der milho com nóis Ela, 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 elas olha e nem pisca Rouba minha brisa, visualiza que os moleque é mídia Os garotos são foda, as mina são zica Visualiza que os moleque é mídia Vai, o que que aconteceu? Pane na nave, ela me falou suave e bright Ela bebe e desce, fica louca Faz amor com chantilly, gosta de beijar na boca Agilidade de alta voltagem, nós pegamos três mãos de São Paulo No pescoço agora é só quilo E no bolso tem aquele placo Ao invés de mexer com a novinha É ao contrário com nós que ela mexe Briga, puxa o cabelo, passeia Marupa da minha honete Um DVD, um bandido na nave Já tá ligado, né? Como que é o flash, tudo isso? Ó o verão, vem verão, vem verão, vem! Ha, ha, ha! Ela corre na areia da praia e bate com o bumbu na água Bate com o bumbum na água, bum-bum-bum-bum-bum-bum Corre na areia da praia e bate com o bumbum na água, bate com o bumbum na água, bum 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 As bandidas se esfregando no ferro do camarote, ela diz quem pode pode, quem não pode As bandidas se esfregando no ferro do camarote, ela diz quem pode pode, quem não pode se sacode Cheguei, olhei, no baile tinha várias gatinhas, eu sei, não sei, se tem solteiras, uma dessas já é minha Ao contrário do que dizem por aí, sabe o que é? Sensual discreta, que coisa absurda, vai dar rolê, rolê de raia-busa Estudar, respeitar, o papai e a mamãe para o Futura Elisa Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave e bright Ela é e de rádio, aeropostaria, eu de chuan-chu, ela de ferrar E aí, DJ Bruninho, faz ela dançar, tô em cima da referta, o centro estajado de ócrepe que predador E aí, DJ Bruninho, e pô, pô, pô E aí, DJ Bruninho, e pô, pô, pô E aí, DJ Bruninho, gostou? Então solta pra ela